Projeto de Vida 2015 Uma das maiores campanhas de bênção e milagres está de volta. Todas as sextas e domingos você vai fazer o seu projeto de vida para 2015 e vai colocá-lo no altar de Deus. O Senhor te surpreenderá e abrirá as janelas do céu sobre a tua vida. Campanha Projeto de Vida 2015 Todas as sextas às 19h30 e aos domingos às 19h na Igreja do Evangelho Quadrangular. Participe e seja abençoado!